Prepara o seu coração Lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar E eu vivo pra consertar Na boiada já fui boa Mas um dia me moldei Não por um motivo meu Ou de quem comigo houvesse Que qualquer que tivesse Porém por necessidade Do dono de uma boiada Cujo o vaqueiro morreu Boiadeiro muito tempo Laço firme, braço forte Muito gado e muita gente Pela vida segurei Seguia como num sonho E boiadeiro era um rei Mas o mundo foi rodando Nas marcas do meu cavalo E nos sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude seguir Falei de lugar tenente De dono de gado e gente Porque gado a gente marca Tange, ferro, cor de mata Mas que jeito é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar no lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não convivem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas marcas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme, braço forte Que um reino que não tem reino Lá, 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 lá...